Delinquoto! E aí, Lady? Sabia que eu fosse uma boa merda sem barba? O quê? Nada não! Teremos que nos esforçar mais para fazer propagandas! Mas como é que eu vou fazer isso? Siga meus conselhos! Se esforce, delinquoto! Isso! Exuberância! Isso, delinquoto! Pelo menos acho que depois dessa todo mundo vai comprar, né? Claro que não! Você só se fez idiota! Filho tal... Pô, eu acho que... Qual rodada será que? Não mostra? Deve estar nas 20. Agora eu vi o que aconteceu! Caralho! Aí! Ah, a gente vai ficar em último! Aí! Aí! Oh! Transar, mesmo! Caralho! Pô! Não quero mais chegar, cara! Cara, tem chance pra caralho pra melhorar, filha da puta! O cara tá dando maior, tipo, incentivo, né? Não, tem chance! A vida muda! O mundo da mal, filha da puta! Tem maior reino! Pô, eu só que tô com menos moeda e tô com uma estrela, né? Tomando c... Opa! Ó, eu vou começar indo pras costas de vocês, tá? Tá! Filha da puta! Só o Yoshi, filha da puta, cara! Tá, vai tomando teu c... Ah, quase! Cai, filha da puta! Acredito... Ah! Ganhei! Ganhou do bate, cara! Luigi's the best! Cara, eu tô triste! Não quero mais jogar, cara! Vai, cara! Aperta A! Então deixa um... Um script aí, só de apertar um A, toda hora! Cala! E agora, se quer jogar... O jogo tá me deixando feliz, só que não vai adiantar! Ah, cala! É, não sai do jogo, não! Quero ser especial! Olha lá, perdi dinheiro, ó! Tô mais pobre que tu, acabou! Pô, você tem mais estrela que eu, acabou! Deixa eu ver as regras! É só correr, caralho! Ó, e nada de vim pra cima de mim, não! Vou em cima de... Vamos pra cima do Diego! Tá! Tá puto! Sai daí! Diego trancou minha rua ali! Meu Deus, não! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Ai, ai, ai! Caralho! Eu acho que quase que esse mimi me destruiu aqui! Eu acho que quase que esse mimi me destruiu aqui! Ah, meu! Ah, meu! Vai, Diego! Fui na puta! Ah! Sai! Ai! Caralho! Pitca! Eu sempre sou pego no final, cara! Não! Compro o ar... Caralho! Magic Lamp! Sabe o que que é isso? Fomei mim! Ele te leva pra onde tá a estrela, porra! Olha lá! Olha lá! É, pra cima! Ai, cara, conseguiu a estrela! Ai, tá feliz? Tá feliz, cara? Só que eu tô caindo no Bowser! Ai, ele rouba a estrela! Caralho! Eu errei muito! Vai dar chance time! Ele vai dar as 12 estrelas pra mim! Magnetic Carter! Por que que não cai o jogo mais legal? Que amarelo! Cake factor! Não, isso aí é só pra fazer o bolo! É! Tu pega a merda e bota no bolo! É só isso! Olha lá! Peguei o bolo! Ai tu bota o morango! Isso! Fez! Calma! Deixa eu botar o bolo primeiro! Porra! Vai! Pega o morango! Vai! Vai rápido! Calma, porra! Vai! Vai! Toma aí! Bota o morango, filha da puta! Filha da puta! Bota o morango! Olha! Aí! Errei! Porra! Pode! NÃO BOTA O MORANGO Onde tu bolo, PORRA! Tá rindo o que eu faço Mas você errou, não acho que tem esse bolo ali, esse pronto Eu sei, foi mal Eu ponho morango Que porra da princesa, tinha que saber o que eu faço Eu ponho Vai no tipo 2 Vamos ver a sagra O jogo amarelo é feito pra pegar dinheiro Tá, vamos ver a sagra Não, é só andar e pegar coisa Porra Ele vai jogar coisa pra gente pegar e a gente pega É tipo isso Porra, já morri Calma, não é assim que morre Ai caralho Sai, é tudo meu Caralho A gente vê que eu pego mais dinheiro Sabe o que é foda? Todo mundo ganha nessa merda Só pra pegar dinheiro mesmo Olha lá É Tu não conseguiu pegar porra do dinheiro pra... Caiu Caiu no jogo pro moleque tipo Comprar a estrela e o moleque não consegue Olha Olha o Yoshi Essa frente Ah não, vai pegar a porra da estrela na minha frente Vai tomar... Ah vai se foda, na moral Relaxa Ah cara, é ótima de ficar, na moral Não Segunda vez Segunda vez essa porra de Yoshi Vai tomar no cu Segunda vez essa porra de Yoshi Vai na minha frente Comprar a porra da estrela que era pra pegar Vai tomar no cu, cara Ah vai se foda, cara Ah vai se tomar no cu Ah vai se foda, cara Cara, se a estrela parar na sua frente Você não vai quietinho Ah, ó Vamos ver onde parar Aperta alguém que eu to com a mão no saco Caralho Cê tá com a mão no saco? Ai, parou na minha frente, cara Porra que tem dinheiro Caralho Rati é o cara mais azarado com essa terra, cara Cara, tem 10 rodagens pra tu se recuperar Tem coisa pra caralho Vai tomar por pouco Porra, tô te ajudando Eu tenho que pegar duas estrelas e pegar 900 mil moedas Hora de rir O cara vai sair costurando o mapa Cê pode fazer? Cê pode se encontrar? Não dá pra ir aí, caralho Cê pode se encontrar com o fantasma Pra ele roubar a moeda de alguém Ah cara, para com isso, porra Que que tem que fazer essa merda? Tranzar Eu peguei porra nenhuma com o meu cesto Pô, como é que pega a coisa? Tem que puxar, cara. Tá, mas por que não vem nada lá? Aí, vem o câncer pro meu... Ah, não pego porra nenhuma nesse caralho, olha lá. Porra! Só quero uma parada, pelo amor de Deus. Peguei. Fiquei em segundo, pelo menos. Pô, mas eu peguei o câncer. Fiquei em último. Ah, meu hat, o hat. Olha o rage do hat aí. Aí, porra. Ainda ganhei um trocado ali, do pingado. Um trocado do pingado. Cafézinho. Cortezinho. Aí, hat. Ah, mas tu mano tocou. Porra, não vai adiantar nada, cara. E aí, mais aí, tem. Pega o meu pau, palhaço. Tá porra, desculpa. Quais itens que tem? Magic Lamp. Cara, pega o... O Minion. Ah, pega o caralho. Minion é o meu pau, ele come teu cusco pelo meu pau. É agora que você fala, não é parada. É. Ó, Magic Lamp, vamos ver. Pera aí. Caralho. É difícil, mesmo. Olha. Onde é que tá o Magic Lamp? Ali em cima. Onde é que tá o Magic Lamp? É isso ou é isso? Baixa, abaixa. É isso ou é isso? Não, abaixa e vai pra esquerda. O Magic Lamp é o outro. E eles embaixo, cara. É isso. É isso. Ah! Porra, dois céus. Caraca, esse aí é foda. A gente tem que andar e tem que se esconder. Tipo, tem que andar e parar. Porque quando ele acorda, explode. Qual que você esconde? É só ficar parado. Olha lá, o Hatch é um momento. Pô, mas eu fiquei parado. Não, você foi andando que nem um merda pra cima do Chain Chop. Para. Merda de Yoshi. O Yoshi foi lá sem medo, foda-se. Bota no Hatch. Ele nem tá ganhando. Olha lá. Tá ganhando a esquerda. Olha lá, ele não vai arranjar nada, se for. Nem pra onde eu tenho que ir. Só já. Pra onde? Esquerda, né? Pra esquerda. Não, falando sério. É, pra esquerda. Só que tu tem que esperar ficar de dia. Aliás, cagão de merda. Vai ver, vou usar o Bowser e vou explodir a face. Não! Não! Eu sei se querer! Cara, sai de perto de mim, cara. Vai pra trás. Dá pra ir ao contrário. Tá maneiro, hein, cara. Roubou com o meu caralho. Ah, cara. Ninguém deu. Ah, tem que, tem que pegar número bom, é só isso. Porra! Merda, porra. Corre, jesuíta do caralho. Ah! Pause toda hora. Olha o Yoshi, filha da puta. Sai, velho. Peguei o Bowser. Ah, velho. Tu tá de shit. Só mais um. IIS! Melhor. Ah, que saco esses vetorzinhos, sabe? Cara, chato. Ah, Luigi. É? Tês perdendo a terra. Tá triste. Acabou que eu ganho. Se eu falar que cê vai tirar dois. Caralho, que mulher desproto, cara. Não precisa, filha da puta. Vai tirar três, né? É um. Merda. Toupinha do neném. Se ele comprar duas estrelas de novo. Caralho, que coisa. Foda-se. Cara, eu era pra tá com quatro estrelas, sabia? Foda-se. Ué, por que que cê não tá, então? Acabou. Porque o Yoshi é o porra das duas. Porra. Cê escolheu, eu não tenho. Tô boa, cara. Falei o que eu achei desse cara. Quis me ouve. Pô, cê colocou na rádio. Vai por aí, que cê pega o olho e cê pode dar a volta ali. Quer dizer... Por que que eu ajudo, cara? É, eu me pergunto mesmo mesmo. É porque eu gosto de ver as pessoas fazendo a coisa certa, tá ligado? Não sendo burra. Mas isso me prejudica. Será que eu vou comprar outra? Não sei. Talvez. Ah, não. Vai. Caralho. Ah, namorado, tchau. Calma, filha da puta. Deixa o jogo acabar, pelo menos. Caralho, cara. Cinco estrelas é meu pau. Tá na hora de eu começar a... A te roubar e... Pô, tomara que eu vá no Bowser, chance time, cinco estrelas só. Eu vou tomar no cu. Não tem nem cinco ainda. Vai tomar no cu, aquela merda de novo? Deixa eu ver as egras. Não. É só eu quero usar o Crane e esse balaço. Cara, é só... Ó, o Vem, filha da puta, gordo, nem aguenta a máquina ali, vai ter que pegar a gente. Só que ele é um merda porque ele não sabe como é que joga, entendeu? Mas eu também não sei. Ele não sabe que tem que ficar segurando o ar várias vezes pra me pegar. Ele não sabe que aquilo ali são segundos a mais, entendeu? Que ele pode jogar. Então ele não sabe dessas coisas. Aí eu te falo a porra do que eu... Olha lá, ele é um merda. Relaxa. Não sai, filha da puta. Cara, me solta. Olha lá, viu? Eu sou o cara. Ele deu a esc. Sabia que pra pegar o... Você tinha que ficar apertando o ar? Sim, por isso que eu peguei. Só que eu soltei o ar depois e ele solteu. Tá pra cima, cara. Me deixou com dúvida. Não sei onde tá essa foda. Pega o olho. Vou pegar o olho e vou lá pra casa do meu pai. Tá, mas fica mais rápido do que você fazer o caminho inteiro, né, caralho? Onde é que fica a casa do teu pai? Calma aí. Se eu pegar o olho, eu vou atravessar o Vietnã ali. Chegar lá na rodovia dos Bandeirãs. Aí eu vou ter que descer ali no queijinho da... No queijinho da Maria. E mesmo? Isso é de falar que o olho só tem de noite. Mentira. Só que em chance de estar... Pera. Tomara que eu não pare em cima do raio, mas acho que eu vou parar, né? Você pareceu do Vermelino. Puta que pariu! Pera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.